Deus escolheu um povo, na verdade Deus escolheu um homem e depois Deus desse homem formou um povo, que hoje é o povo de Israel, amém? E nós sabemos que esse homem se chamava Abrão, depois Abrão. E a partir dali, Deus começou a levantar o seu povo, o seu povo, o povo adquirido por ele e Deus falou para Abrão, Abrão a sua descendência será como as estrelas do céu, como a areia da praia, assim será a sua descendência e assim foi, porque hoje através de Jesus nós somos filhos e descendentes de Abrão, da bênção de Deus na vida de Abrão, amém? E quando a gente para para pensar que Deus separou um homem e desse homem formou um povo, que hoje nós fazemos parte dele, existem algumas regras e princípios que precisam ser seguidos para fazer parte desse povo, como uma nação qualquer que nós conhecemos. Se você quer ser um cidadão português, você precisa dos seus documentos, não é verdade? Se você quer ser um cidadão norte-americano, você precisa ter os seus documentos para isso e algumas coisas a mais. Uma delas é primeiro você saber se comunicar e saber falar a língua daquele lugar. E assim por diante, existem regras e normas que precisam ser seguidas para você fazer parte daquele povo, e assim também é o povo de Deus. Assim também é para você fazer parte do povo de Deus, para que eu faça parte desse povo, algumas coisas precisam ser seguidas, amém? E uma coisa só, eu queria falar hoje com vocês, que é onde o Espírito Santo ministra o meu coração. E eu queria que vocês abrissem comigo em Levítico, capítulo 11, versículo 44. Depois que Deus escolheu esse homem, enquanto você encontra o texto, e depois que Deus escolheu Abraão, e esse homem se tornou o nosso pai da fé, porque ele creu, e por isso hoje nós somos filhos de Deus, através da bênção de Abraão. Deus escolheu o seu povo e Deus começou a ter um relacionamento com o seu povo, só que o povo de Deus começou a se distanciar de Deus, começou a deixar de seguir a Deus, se tornou escravo, foi perseguido, mas a bênção de Deus estava sobre esse povo, e Deus trouxe libertação para esse povo, mais uma vez, do Egito, e Deus ali começa, mais uma vez, tirar o Egito do coração daquele povo, e começa a ensinar esse povo, mais uma vez, depois de 400 anos escravos, tendo o ensinamento errado, aprendendo tudo que era contra os princípios de Deus, Deus começa a reestabelecer a sua aliança com aquele povo, e Deus começa a ensiná-los, e aqui nesse versículo nós vemos algo que é muito importante para que a gente faça parte desse povo de Deus, versículo 44, porque eu sou o Senhor, vosso Deus, portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que seja o vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Santo, kadosh, separado. Deus é santo, e Deus quer nos fazer santo. Deus quer fazer com que eu e você sejamos um povo separado, diferente, um povo que faz a diferença, um povo que realmente reflete a imagem de Deus, Jesus, quando Jesus veio até a terra, Jesus veio implantar o reino dos céus. João Batista declarava, eis que vos chega o reino de Deus, o reino dos céus é chegado até vós. Então, chegou o reino de Deus até nós. Jesus veio fazer isso e fez, cumpriu a sua missão como filho de Deus na terra e deixou essa missão aos seus filhos, ao seu povo que somos nós. Mas desde o início, desde quando Deus escolheu e separou o seu povo, Deus disse para o seu povo e Deus diz para mim e para você, santidade. Eu quero que você seja santo, porque eu sou. Se você quer ser como eu, se você quer ser semelhante a mim, você precisa ser santo. Você precisa ser santo. Não se contamina, não contamina a sua alma, não contamina o seu corpo, não contamina a sua vida com aquilo que é sujo, com aquilo que é errado. Seja santo, porque eu sou santo. Então, essa é uma ordem de Deus para o seu povo. Aqui, como é relatado para nós na Bíblia, mas é uma ordem para mim e uma direção de Deus para nós hoje também, a santidade. E a gente ouve bastante falar sobre santidade, porque essa é a vontade de Deus para nós e a gente vai ouvir não só hoje e sempre. Sempre que nós estivermos nos reunidos em nome de Jesus, Ele vai trazer para nós a santidade, porque Ele quer que nós, cada dia, chegamos mais perto dEle. E para que a gente fique mais próximo de Deus, mais semelhante a Ele, a gente precisa se tornar santo. A gente precisa se santificar, a gente precisa buscar essa santificação. E por esse motivo estamos aqui também hoje, ontem, hoje e amanhã no culto. Buscando a santificação. Buscando ser parecido com Deus, como Jesus foi. Só que, irmãos, aconteceu um problema nesse percurso de santificação. Porque Deus disse para o povo, sejam santos. Amém? Eu acho que isso é bem claro para nós como filhos de Deus, não é verdade? O que a gente tem que fazer e qual é o caminho que a gente tem que seguir? Isso é muito, eu acho que é bem claro para nós como filhos de Deus. O difícil é executar, o difícil é ser, não é? Mas saber a gente sabe. Só que aconteceu um problema nesse percurso. Nós cometemos um grande problema, e terrível problema. Nós descobrimos que é possível se fazer de santo. Isso é um problema terrível. O ser humano descobriu, o homem, com seu coração sujo, enganoso, porque a Bíblia diz isso, descobriu que é possível se fazer de santo. E isso se tornou outro problema. Porque além de eu ter que lutar para ser como Deus, porque essa é a vontade de Deus para mim, além de eu ter que lutar contra as concupiscências da carne, além de eu ter que lutar contra aquilo que Satanás tenta me destruir todos os dias, assim é com você também, com todas as ciladas, além disso, nós temos que tomar cuidado para a gente não se fazer de santo. E isso se tornou mais um problema para nós hoje. Porque quando Deus chama o seu povo e fala, meu povo, eu quero que vocês sejam santo como eu sou santo, Deus começa a se apresentar para o seu povo, Deus começa a dizer para eles o que eles têm que fazer, como eles têm que fazer, qual o caminho eles têm que seguir. E o povo começa a se distanciar de Deus, eles começam a ter dificuldades para se tornar santo, porque eles não conseguiam se aproximar de Deus. Pela vida passada, pela murmuração, e tantas coisas que Deus deixa relatado para nós aqui na Bíblia, que o povo começa a se distanciar de Deus. Mas no meio desse percurso, o homem descobriu que ele pode se fazer de santo. Bom, se eu não consigo ser, então eu vou me fazer de santo. E aí se tornou mais um problema, porque isso se estendeu até nós hoje também. E muitas vezes, nós, em vez de sermos santos como ele é, nós nos fazemos de santo. E Jesus teve um grande problema com homens que se faziam de santos, não é verdade? E eu queria que a gente desse uma olhada nesse texto, Mateus, Evangelho de Mateus, versículo 23. Capítulo 23, perdão. Mateus, capítulo 23. Versículo... 23, 27. Diz assim, Mateus 23, 27. Ai de vós. Olha o grande problema que Jesus teve que enfrentar quando Jesus veio até a terra. Homens que sabiam o que tinham que fazer, mas não faziam. E aí veio o outro problema. Em vez de nós não conseguirmos ser como ele é, então nós nos fazemos de santos. E Jesus encara isso. E ele diz, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, parecês justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, homens que se fazem de justos, que por fora parecem santos, pelo seu modo de vestir, pelo seu comportamento, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de se impor. Ai de vós, porque por fora vocês parecem lindos e formosos, mas eu, Jesus disse, eu conheço o seu interior. Deus conhece o seu interior, Deus conhece o meu interior. E Jesus enfrentou esse problema, e isso veio acontecendo durante toda a humanidade. Satanás veio distorcendo a criação de Deus desde o início. Satanás tentou corromper Adão e levou Adão ao pecado, quando Deus criou o homem. E desde sempre ele veio se adaptando àquilo que o homem é tentado, por aquilo que engoda a nossa vida, pelas nossas concupiscências. e em algum momento o homem descobriu que ele pode se disfarçar de santo. Com a sua roupa, com o seu jeito de falar e aonde ele está. Porque se eu estou aqui, é porque sou mais santo que você. Porque se eu falo melhor do que você, eu sou mais santo do que você. Porque eu me visto de... Não sei se eu estou vestido de pastor, mas se eu me visto de pastor, é porque eu sou mais santo que você. E assim os homens começaram a se corromper. E quando Jesus veio até a terra implantar o reino do céu, Jesus se deparou com esses homens. Ai, pastor, ainda bem que Jesus veio e acabou com isso, né? Jesus enfrentou e acabou. Não, não acabou. Pois até hoje existe homens e mulheres que se fazem de santos. Que se disfarçam, que são lobos em pele de ovelha. Que se infiltram no meio da igreja e se acham mais santo do que você ou do que eu. Mas santidade não tem nada a ver com roupa. Santidade não tem nada a ver com isso. Porque quando Jesus olhou para aqueles homens que os outros homens e muitos até acreditavam que eles eram santos. E tinham seguidores. Porque eles se apresentavam como santos. Mas de Deus a gente não pode se esconder. De Deus a gente não pode fugir. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o meu coração. Deus conhece o seu interior. E Deus continua a dizer para mim e para você filhos, sede santos. Porque eu sou santo. Ele continua a dizer essa palavra. Mesmo que existam homens e mulheres que se fazem de santos e se disfarçam. Jesus continua a dizer para mim e para você filhos, seja santo como eu sou. E o pai continua a dizer, filhos, seja santo como eu sou. Busque santidade, busque transformação. E Jesus quando se depara com esses fariseus, esses homens que se diziam santos, eram homens que não alcançaram, não entenderam o que é santidade ao Senhor. E começaram a jogar. E Jesus diz para eles, eles jogavam fardos sobre os homens. Uma hipocrisia. Eles apresentavam para aqueles homens que santidade era aparência. E esse foi o tema que Deus me deu. Santidade não é aparência. Não tem nada a ver com aparência, santidade. E a gente vai entender o que é santidade. Volta um pouquinho no capítulo 11. Mateus capítulo 11, versículo 19. Vamos ler o 18. 11, 18. Mateus 11, 18. Por quanto veio João, João Batista, não comendo, nem bebendo. E dizem, tem demônio. Quem que disse isso? Os que se faziam de santos. Aqueles que se faziam de santos foram ofendidos por João Batista. Porque João Batista era diferente mesmo, né? Ele veio para preparar o caminho de Jesus. Ele veio abrir, trazer o arrependimento. E ele fala, eu vos batizo com um batismo de arrependimento. Mas vem um após mim, que esse vos batizará com o Espírito Santo. E João Batista começou a trazer o arrependimento e preparar o caminho para Jesus. Até que Jesus chega e comece a estabelecer o seu reino na terra. E os fariseus, aqueles que se faziam de santo, diziam, não, esse aí tem demônio. Olha o jeito que ele se veste. Olha o jeito que ele se comporta. Olha o jeito que ele vive. Olha onde ele mora, no deserto, no lugar que ninguém habita. Olha o que ele come, mel e gafanhoto. Olha as vestes desse homem. Ele tem demônio. Esse camarada não é normal. 19 E veio o filho do homem, comendo e bebendo. E dizem, eis aí o homem comilão e beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. João Batista apareceu pregando o arrependimento. Eles disseram, tem demônio. Veio Jesus comendo com os pecadores, se assentando com os pecadores, chamando homens inesperados para o teu reino, chamando pescadores, homens que ninguém acreditava mais, confundindo toda a sabedoria humana. Jesus aparece estabelecendo o reino de Deus e aqueles que se faziam de santo também começaram a criticar Jesus. E por que que esses homens e essas mulheres e esses discípulos, desses homens, começaram a perseguir Jesus? Porque Jesus, ele ia totalmente contra aquilo que aqueles homens pregavam. Que santidade era por aparência. Porque eles se faziam de santo. E Jesus, para aqueles homens, não tinha nada de santo. Para começar, para eles, como pode um rei de Israel? Que se diz, para eles, porque eles não acreditavam, como pode um homem que se diz rei de Israel viver assim? Se vestir assim? Comer assim? Chamar homens assim? Não, esse está errado. Esse também tem demônio. Assim como João e ele também, porque santidade é isso aqui. Olha como nós estamos aqui na sinagoga. Olha como a gente se comporta. Olha a minha roupa. Olha como eu conheço as leis. Porque eles conheciam as leis de Moisés. Olha como eu sou. Olha como eu falo. Bem. E, um pouco antes, a gente não vai ler todo esse texto, mas eles começam a tentar pegar Jesus em alguma coisa. Jesus é lícito pagar tributo? E eles começam a questionar Jesus. Porque eles conheciam as leis, eles conheciam os mandamentos e tinham a aparência de santidade, mas não eram santos. Porque não entenderam o que é ser santo como Deus é. Jesus disse lá, quando nós lemos no Velho Testamento, agora, santificai-vos. Santificai-vos. Busquem a santidade porque eu sou. Busquem ser como eu sou. e Jesus veio fazer a mesma coisa. Estabelecer o reino de Deus e fazer com que os seus discípulos fossem semelhantes a Ele. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E depois, quando Ele foi voltar ao Pai, Ele disse, vocês são o sal da terra e a luz do mundo agora. Vocês agora vão refletir a imagem do Criador na terra. Vocês serão semelhantes a mim. E Jesus entrega para os seus discípulos o poder sobre toda a enfermidade. Jesus entrega o poder para os seus discípulos para que eles vençam as astúcias de Satanás, inclusive esses homens que se faziam de santos. Inclusive eles. Porque esses homens, eles poderiam ter tudo, irmãos. Eles poderiam ter uma roupa boa. Eles poderiam ter conhecimento. Eles poderiam falar bem. Eles poderiam até ser reconhecidos pela sociedade. Porque eram. Eles poderiam gritar, falar alto. E a gente vê muito isso hoje. Quer gritar, quer falar alto, quer impor aquilo que acha. Pode fazer o que você quiser. Mas o que opera em mim é maior do que está em você. Porque agindo Deus, quem pode impedir? E quando os discípulos entenderam isso, que havia um poder maior neles, que se chama Espírito Santo, eles começaram a confrontar as trevas através do poder de Deus. Porque aqueles homens não tinham aparência. Perdão, eles tinham aparência, mas não tinham Deus. Os discípulos de Jesus não tinham aparência de ser filho de Deus, mas aqueles realmente eram os filhos de Deus. E é isso que Satanás faz hoje. Satanás joga um fardo sobre mim e sobre você de santidade que não existe. Não existe. Quando nós encontramos Jesus, quando a gente se converte, há uma transformação interior. há uma transformação interior. O Espírito Santo começa a mudar e ele começa a dizer para você o que você tem que deixar de fazer. E a primeira coisa que ele te diz é pecar. Deixa de pecar. Luta contra o pecado, filho. Não que você está imune. Aceitei a Jesus, nunca mais serei tentado. Não. Pelo contrário. Aí sim você vai ser tentado. Porque daí você está deixando de fazer aquilo que é de Satanás para fazer aquilo que é de Deus. E Satanás vai tentar te tentar cada vez mais. Porque antes você já fazia. Você já fazia aquilo que era de Satanás. Agora você se decidiu a seguir a Jesus. Então há uma transformação interior. E essa transformação começa a ser refletida, sim, na sua vida. Mas não é a aparência que vai dizer para você se você é santo ou não. E Jesus e os seus discípulos, eles iam totalmente contra aquilo que esses homens que se faziam de santo, pregavam e ensinavam. Jesus foi totalmente contra o sistema. Começou pelo seu nascimento. Jesus foi totalmente contra aquilo que aqueles homens ensinavam. Jesus veio para confrontar e estabelecer o reino de Deus. Amém? Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para destruir as trevas. Jesus veio para trazer luz, porque Ele é a luz do mundo. E Jesus veio para nos fazer santo. Jesus veio para nos deixar um legado, para que nós venhamos ser como Cristo foi e levarmos o legado do Evangelho de Jesus, buscando santidade. mas esse engano pode estar invadindo a sua vida. Essa religiosidade pode estar entrando no teu coração. Isso é tão pior quanto a prostituição, contra um vício. não deixe Satanás te enganar. Não deixe Satanás roubar os planos de Deus para você. Não deixe Satanás roubar aquilo que Deus tem para você. Seja filho de Deus como Jesus foi. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo, Jesus. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Versículo 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com protesto de humildade, e culto aos anjos, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando de balde, inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas suas juntas e ligaduras, vai crescendo em aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, porque vos carregam ainda de ordenanças, como se vivêsseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis, as quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos de doutrinas de homens, olha o fardo, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humilde e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. bom, se eu não consigo ser santo como ele é, eu vou me fazer de santo, e me fazendo de santo, eu vou satisfazer os desejos da minha carne. Eu vou impor fardos sobre mim, aqui no caso, Paulo fala a igreja de Colossenses, porque o maior desafio de Paulo foi, um dos, foi desfazer aquilo que Satanás tentava fazer. Paulo, em suas cartas, diversas vezes ele ensina e alerta os seus discípulos dos falsos mestres, e aqui Paulo está fazendo isso. Não é isso, não é assim. Esse não é o evangelho de Jesus, isso é para prazer da sua própria carne, esses homens estão ensinando, estão colocando fardos sobre vocês, que não são de Cristo. E durante 11 anos, o Senhor me deu a graça de estar à frente do Ministério de Jovens. E durante esses anos, eu me deparava com alguns jovens, que chegavam para mim e falavam assim, pastor, sabe, ele até se preparava para falar, sabe quando você vai falar algo muito importante, que você se prepara para falar? Daquela, ele fala, pastor, eu quero te falar uma coisa. Eu falo, pode falar. Então, pastor, sabe, eu estou, eu não sei nem como te dizer. Aí, além de se preparar, ele já começava a expressar para mim. Eu não sei como te dizer. É algo muito grande que eu quero sentir, que, e aí ia falando, né, desenvolvia aquela conversa de, curta, de uma hora, uma hora e meia, e ele falando, falando, que ele queria buscar algo, que ele queria alcançar algo, e é normal, né, o jovem é a fase de conquista, tem que sonhar, tem que buscar mesmo. Mas, e resumindo aquela conversa, no final, eu falava assim, olha, eu quero falar bem uma verdade para você. Eu nunca vi ninguém ser como você está querendo ser. Nunca vi. Nunca vi. Esse fardo que você está me colocando, de santidade, que você quer viver, eu nunca vi. Nunca vi. Aí eu falava mais 20 minutos, chamava ele e falava, vem cá, eu vou te falar uma coisa, vem cá na Bíblia, eu quero te falar que o, que o fardo de Jesus não é isso. O fardo de Jesus é leve, é suave. Jesus te ajuda a carregar. Isso que você está buscando é religião. Viver com Deus não é isso. Como diz o pastor César, se você quer viver isso, peraí que eu já vou orar, a carruagem de Elias vai passar aqui e te leva. Leva embora, aí você vai viver isso lá com Deus. Porque aqui, lutando contra as concupiscências da carne, lutando contra o pecado, lutando contra homens que se dizem santos, buscando a santidade, vai ser difícil. Alguns ficavam um pouco tristes e não entendiam no começo, alguns entendiam depois e era uma bênção no final. O que eu quero dizer é que, às vezes, a gente coloca um fardo de santidade que você precisa carregar, de aparência, que não existe, irmão. Que não existe. E para começar tudo isso, o grande erro nosso é achar que a santidade vem daqui. A santidade não vem de mim. Quem nos santifica é Deus. A santidade não vem de mim. Ela não começa, ela brota em mim. Mas a santidade é feita por Deus na minha vida. Então, não tem como eu me tornar santo como ele é se eu não me aproximar dele. Não tem como. Não tem como eu dizer, olha, eu sou santo, olha a minha roupa, olha se eu não estou perto de Deus. Não tem como. Isso é um fardo. Isso é um engano. Para mim, ser como Deus é. Para mim, ser semelhante a ele. Porque ele diz, ser de santos, porque eu sou santo. Ele não fala para você, seja Deus, porque eu sou Deus. Ele diz para você, seja santo, como eu sou. Porque Deus, só ele é. Soberano, só ele é. O Todo-Poderoso, só ele é. O único que quis ser Deus foi condenado, que é Lúcifer, Satanás, e foi expulso do céu. Você não precisa querer ser Deus. Deus diga para você, só seja santo. Santificai-vos. Busque a santidade. Não ache que a santidade vem de você mesmo. Não queira apresentar a santidade simplesmente por aparência. Porque quando você conhece a Cristo, Cristo começa a transformar a sua vida. A cruz começa a refletir na sua vida. O sangue de Jesus começa a refletir na sua vida. Você começa a ser transformado. E a primeira coisa que a gente faz é querer ter aparência ou status ou impor a voz ou qualquer coisa do tipo. E aí você começa a se tornar santo como ele é. Você começa realmente a ser semelhante porque Deus confia na gente. Deus confia em você. E aí você começa a parecer com Deus e você começa a ter traços de Deus. E aí quando você chega em algum lugar alguém fala para você assim, olha, você é diferente. não é verdade? Deus começa a te honrar. Deus começa a te dar a aparência de um filho de Deus. O grande problema é que aí o apóstolo chega para você e fala assim, olha, eu acho melhor você não orar nessa casa. E aí você, como assim eu não posso orar nessa casa? Só ele que pode orar nessa casa? Eu não tenho o espírito. Aí você vai ser como Miriam, que questionou Moisés e foi castigada por isso. A gente começa a se tornar orgulhoso, a gente começa a querer se impor de aparência, a gente começa a querer se colocar como o mais santo, como o melhor, só que santidade não é isso. Não tem nada a ver com isso. Santidade não tem a ver com aparência. Santidade não tem a ver com o que eu falo. Santidade não tem a ver com isso. Santidade tem a ver quanto mais perto de Deus, quanto mais perto do fogo eu estou, mais eu sinto Ele. Quanto mais perto do Espírito Santo eu estou, mais eu sou queimado pelo Espírito Santo. E aí sim eu começo a me tornar santo como Ele é e aí sim eu começo a aparecer com Ele. João, capítulo 15, versículo 26. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará de mim. Eu gosto muito desse texto. Muito mesmo. Quando eu enviar da parte do Pai o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são um. E o Espírito Santo habita em você. E Jesus, quando Ele voltou para o céu, Ele disse para os seus discípulos e disse para mim e para você, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. E Ele testificará de cada palavra minha. Ele vos ensinará. Ele vai mostrar para vocês o que é ser santo. Ele vai mostrar para vocês como vocês têm que proceder. Ele vai mostrar para cada um de vocês como tem que agir. Apóstolo Paulo, irmãos, Ele, como eu disse, Ele confrontava sempre, eu imagino que diariamente, até quando Ele enviou essa carta aos Colossenses, ainda presos, Ele confrontava os falsos mestres, presos, os seus cooperadores, eu não me lembro o nome, vinham até Ele e Ele enviava cartas. Olha, não é assim. Vocês não devem proceder dessa forma. Esse não é o Evangelho de Jesus. Eles estão colocando sobre vocês fardos, ensinamentos, cobrando algo de vocês que não é real, que não existe. Jesus não fez isso. Jesus morreu na cruz para nos salvar. Jesus morreu na cruz para nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Jesus veio até a terra para implantar o reino de Deus e nos fazer semelhante a Ele. foi para isso que Jesus veio. E aí a religiosidade, os que se diziam santos, começaram a querer se impor e se colocar como se fossem os melhores. Só que não existe melhor pessoa do que o Espírito Santo para te mostrar o que é você ser santo. A pessoa do Espírito Santo vai mostrar para você aonde você tem que ser mudado, aonde você tem que ser transformado. se são as suas palavras, você tem falado palavras torpes, você tem falado palavras de maldição, o Espírito Santo vai dizer para você, filho, está errado. E é impressionante, eu não sei se é só comigo, quando você está prestes a fazer algo errado, a porta do pecado, o Espírito Santo te fala, não, não, não entra por essa porta, é ou não é assim? é que a gente é teimoso, a gente abre a porta e entra. O mundo chama a gente mais forte. As concupiscências do mundo me envolvem, te envolvem de uma forma que a gente se entrega e rende. E muitas vezes a gente fica até cego. E quando você está à porta do pecado, o Espírito Santo fala, não, 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 é errado, não faz isso, não, 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 ou você fez e entrou e se entregou? Ou você tranca aquela porta e fala, não, por essa porta eu não entro. E quem fez isso? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Jesus se manifestou trazendo o reino dos céus sem formosura alguma, o homem que ninguém acreditava ser o Filho de Deus, Jesus, foi o homem que salvou o Filho de Deus, Jesus Cristo, salvou a humanidade, se entregando na cruz. E até enquanto ele estava na cruz, muitos não acreditavam nele. Satanás vai fazer de tudo para te enganar e para colocar em você uma falsa santidade, uma falsa postura de cristão. Só que com esse texto que Jesus nos deixa, que é a chave de tudo, é a chave da tua santidade, é a chave para que eu venha aparecer mais com Deus, é o Espírito Santo. enquanto eu não tiver relacionamento com o Espírito Santo, enquanto eu não estiver com Ele, enquanto eu não estiver perto dEle, eu nunca vou me parecer com o Senhor. Eu nunca serei separado, eu nunca serei kadosh, eu nunca serei santo, nunca. porque eu que Deus me livre disso, mas eu poderia estar aqui fazendo um teatro. Eu poderia estar aqui fingindo, mas eu luto contra o pecado todo dia, eu me arrependo todos os dias, eu peço perdão para Deus todos os dias. Ah, pastor, então você não erra, erro todos os dias. e todo dia eu preciso pedir perdão. E todo dia eu vou lá aos pés da cruz e falo, Espírito Santo, me ajuda. Não me deixe errar nisso amanhã, por favor. Não me deixe cair mais nesse laço. O segredo da nossa santificação é nós buscarmos a presença do Espírito Santo. Mas, até nisso, a gente corre um risco. assim como Deus disse aos homens, sejam santos porque eu sou santo. E o homem descobriu que era possível se disfarçar de santo e se fazer de santo. Hoje, nós buscamos o Espírito Santo. A gente busca o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo. Mas, eu queria dizer algo para você, que o que mais importa para Deus não é o quanto você tem Ele, mas é o quanto Ele tem você. Porque você pode buscar o Espírito Santo. E você é filho de Deus, você é discípulo, você é uma igreja apostólica, e você busca o Espírito Santo, os dons, o batismo, o enchimento do Espírito. E aí, Deus e o Espírito Santo perguntam para você e para mim nessa manhã, sim, mas o quanto eu tenho você, o quanto eu posso te usar, o quanto você está disposto a ser transformado, até que ponto você está disposto a ser santo como Ele é? Essa é a grande pergunta que eu queria fazer para todos nós, o quanto o Espírito Santo nos tem, o quanto nós damos liberdade ao Espírito Santo, esse texto que nós acabamos de ler, João, o Espírito Santo sem orar de enviar, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo. E eu sempre falava na Rede Jovem que eu imaginava, sempre brincava na minha mente hollywoodiana que o Senhor Jesus subindo como um foguete voltando para o Pai e o Espírito Santo descendo deixa comigo agora é a minha vez isso é o que eu imagino, a Bíblia não fala isso, mas eu não sei como aconteceu, mas eu sei que foi assim que Jesus falou eu vou e o Pai vai enviar então houve um em algum momento houve um encontro ali que o Espírito Santo falou agora é comigo e agora o Espírito Santo diz para você agora é com a gente agora é com a gente vamos ser como Ele é vamos buscar a santidade como Ele é vamos ser semelhante vamos ser separado porque o Kadosh é separado o Senhor Deus te chama para você ser separado do mundo para você ser diferente do mundo não para você ser melhor do que o mundo ou para você ser Deus Deus te chama para ser diferente e quando você entrar numa loja e você for comprar um sapato a pessoa vai dizer para você ao final da compra olha você é diferente e aí você vai dar oh glória eu sou mesmo os PT Costas já vai você vai falar eu sou diferente sim por quê? porque eu tenho Jesus eu quero oferecer Jesus para você Ele pode transformar a sua vida também e dessa forma a gente vai levando o reino de Deus e você vai cada vez mais parecendo com Deus porque a grande missão de Jesus Cristo na terra e Ele foi santo Ele não conheceu o pecado Ele foi separado Ele foi Kadosh a grande missão de Cristo foi salvar a humanidade Ele foi a luz e Ele nos deixou essa missão agora é a vez de vocês igreja sejam luz brilhem nas trevas comece a brilhar comece a refletir e semana passada a gente estava em Paraty com o Paulo César e com a Fabi e aí a gente compartilhava a palavra e a gente começando a conversar sobre a luz do dia e o sol e a lua irmãos a lua ela não tem luz por si só é uma novidade ela reflete o sol por isso que tem aquela lua cheia maravilhosa que ela está refletindo a luz do sol e tem noites que parece até dia de tanta luz na verdade de tanta luz e a gente conversando e ouvindo Deus e falando com o Senhor durante a palavra e a gente começou a pensar e no espaço porque o espaço é escuro porque não tem luz no espaço se o sol reflete em todo o planeta em todos os planetas pelo contrário no espaço a luz sim o que acontece é que no espaço não tem onde refletir a luz porque a luz ela vai ela vai embora na velocidade da luz ela vai embora e onde ela encontra algo para refletir ela volta assim é Jesus a fonte não é minha eu não sou a fonte da luz a fonte é Jesus Cristo eu simplesmente reflito a imagem de Cristo assim como você e eu temos que ser todos os dias a gente tem que refletir esse kadosh a gente tem que ser separado do mundo Jesus vai brilhar vai bater aqui vai refletir em você e você vai refletir no mundo e assim nós vamos alcançar essa cidade para Jesus Cristo com a sua santidade isso é ser santo isso é ser separado esse é o chamado de Deus para mim e para você como igreja refletir a imagem de Jesus Cristo levar a mensagem de Jesus Cristo da cruz a cruz salvou o mundo Jesus Cristo morreu nela para salvar a humanidade aleluias eu queria que você ficasse de pé e o mistério de louvor subisse por favor o Espírito Santo diz para mim e para você ouça essa pergunta do pai para você o quanto eu tenho você hoje qual porcentagem que eu te tenho hoje 30% o quanto você pode se entregar ao Espírito Santo hoje mas antes de você se entregar ao Espírito Santo a Jesus Cristo eu quero dizer para você que Jesus leva a sério a hora que você declarar para Jesus Senhor eis-me aqui o Senhor tem 100% de mim ele vai registrar isso e ele vai te chamar e ele vai te fazer separado ele vai te fazer Kadosh Santo então nós vamos adorar Jesus com essa canção e depois nós vamos orar juntos ao Espírito Santo de Deus só que durante essa canção e essa adoração eu quero que você trabalhe o seu marcador da sua disponibilidade para o seu Espírito Santo agora pode ser que você chegou aqui sem saber nem o porquê você veio não sei nem porque eu vim à igreja hoje ah eu vim porque eu sempre vou engano seu porque se você mudar esse marcador seu e você falar Espírito Santo o Senhor me tem por completo você vai começar a navegar em ondas espirituais que você nunca viu Deus vai começar a usar você de uma forma que você nunca foi usado Deus vai começar a fazer você refletir a luz de uma forma que você nunca refletiu e você vai olhar para você mesmo e vai dizer como pode isso isso não vem de mim isso vem do Espírito Santo isso vem de Deus feche os seus olhos e comece a imaginar esse marcador esse esse ponteiro precisa subir a sua disponibilidade ao Espírito Santo precisa subir hoje se você deseja ser santo como ele é se você deseja ser separado como ele é se você deseja ser a imagem e semelhança de Deus realmente você precisa deixar o Espírito Santo invadir o teu ser você precisa se dispor a ele e dizer para ele Espírito Santo o Senhor me tem por completo o Senhor me tem por completo e quando você disser isso ao Senhor ele virá sobre você e você será cheio do Espírito Santo cheio do Espírito Santo o Senhor 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 A CIDADE NO BRASIL